Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje estamos mergulhando na atualização mais recente do projeto KDE, KDE Gear 24051. Este é o primeiro lançado para o pacote de software KDE Gear da série 2405, que faz parte do ambiente de desktop KDE Plasma. Se você estiver usando o KDE Plasma em seu desktop ou em qualquer outra plataforma, terá ótimas notícias com um monte de melhorias e correções. Então vamos ver! Primeiro, vamos falar rapidamente sobre o que é o KDE Gear. KDE Gear é uma coleção de aplicativos e bibliotecas criadas pela comunidade KDE. Essas ferramentas foram projetadas para melhorar sua experiência de computação, seja ouvindo música, fazendo capturas de tela ou editando vídeos. O pacote KDE Gear inclui aplicativos como Elisa para reproduzir música, Setacle como ferramenta de captura de tela, calculadora Cacauk e muitos outros. Vamos começar com Elisa, o reprodutor de música. Se você adora ouvir música, esta atualização traz boas notícias para você. Anteriormente, o Elisa travava se você tentasse adicionar pastas que não continham nenhum arquivo de música. Isso foi corrigido agora, então não há mais travamentos irritantes ao organizar sua biblioteca de música. Outro problema com Elisa era que em algumas configurações do Linux, o player não iniciava devido a alguns debuts específicos. Debas é um sistema para aplicativos de software se comunicarem entre si. Elisa teve problemas com certas configurações, mas agora está resolvido. E para usuários do Windows, o Elisa não estava inicializando porque faltava uma biblioteca de integração do Windows. Esse problema também foi corrigido para que os usuários do Windows possam desfrutar do Elisa sem problemas. A seguir, vamos falar sobre Sectacle, o utilitário de captura de tela. Se você usar o Sectacle para fazer capturas de tela, ficará feliz em saber que o recurso de anotação de destaque agora funciona como deveria. Antes, pode não estar fazendo o que você esperava, mas agora está tudo resolvido. Para quem usa AudioTube para acessar músicas do YouTube, há uma atualização aqui também. O AudioTube agora suporta a YTMusic API 1.7.0. Isso significa melhor compatibilidade e possivelmente novos recursos, melhorando sua experiência de streaming de música. Passando para o Firelight, a ferramenta de visualização de uso do disco. Há uma atualização útil usada para contar os armazenamentos de arquivos no armazenamento em nuvem do OneDrive como se estivessem ocupando espaço no disco local. Isso pode ser confuso porque você pode pensar que está ficando sem espaço, quando não está. Agora, o Firelight ignora corretamente esses arquivos armazenados na nuvem, proporcionando uma visão mais precisa do uso do disco. K-Color Showzer, a ferramenta de seleção de cores também recebeu uma atualização. O botão de seleção de cores da tela agora funciona no Vylan. Vylan é um protocolo de servidor de exibição que está se tornando mais popular como substituto do X11. Se estiver usando Vylan, agora você pode escolher as cores da sua captura de tela sem problemas. Também o K-Blocks, o clássico jogo de blocos caindo, traz uma novidade. Agora ele suporta temas compactados em subdiretórios. Isso significa que você pode personalizar a aparência do jogo com mais facilidade usando temas organizados em pastas. Se você usa K-Calc, o aplicativo de calculadora apreciará essa correção. O K-Calc agora lida corretamente com certas expressões matemáticas que podem ter causado problemas antes. Isso torna o K-Calc mais confiável para seus cálculos. K-Tinerari, o aplicativo de assistente de viagens, agora suporta confirmações de reserva Amadeus Citrix. Se você reservar viagens através do Amadeus, o K-Tinerari pode ajudá-lo a gerenciar essas reservas. Além disso, ele oferece suporte a variantes de bilhetes da Trenitalia em alemão, tornando-o mais útil para viajantes na Alemanha. Para quem usa K-RFB, o servidor de desktop remoto, há um novo recurso. O K-RFB agora oferece suporte ao recurso de persistência do portal de desktop remoto. Isso significa melhor gerenciamento de sessões de área de trabalho remota, tornando mais fácil conectar-se e permanecer conectado. Localize, a ferramenta usada para traduzir o software KDE, possui uma ferramenta de linguagem aprimorada. Isto facilita o trabalho dos tradutores, ajudando a disponibilizar o software KDE em mais idiomas. Nelchat, o aplicativo de chat, também tem um novo recurso. Agora possui navegação por teclado para seleção de salas na caixa de diálogo de pesquisa de sala. Isso torna mais fácil navegar e entrar em salas de bate-papo usando apenas o teclado. Tokodon, o cliente Mastodon, agora suporta teclas Page Up, Page Down para navegação rápida. Se você estiver percorrendo a linha do tempo do Mastodon, agora poderá usar essas teclas para mover para cima e para baixo rapidamente. Por fim, vamos falar sobre o KDE em livre, o editor de vídeo. Esta atualização traz várias correções que tornam a edição de vídeos mais suave. Algumas das correções melhoraram a exclusão de efeitos quando você tem múltiplas instâncias, melhor manipulação de arrastar novos clipes para a linha de tempo. Correções para desfazer e refazer ações ao inserir faixas, melhorias para desfazer ações para mover efeitos para cima ou para baixo. Melhor gerenciamento de remoção de composição de favoritos, correções para exclusão, legendas melhoradas. Todas essas correções e melhorias significam que o KDE em livre será mais estável e confiável para seus projetos de edição de vídeo. Em resumo, o KDE Gear 24051 traz muitas atualizações pequenas, mas significativas, para melhorar a experiência geral do usuário. Esteja você ouvindo música, fazendo capturas de tela, jogando ou editando vídeos. Essas atualizações têm como objetivo tornar sua experiência mais tranquila e agradável. Se você estiver usando KDE, Plasma ou qualquer um desses aplicativos KDE, definitivamente vale a pena atualizar para o KDE Gear 24051. É isso! Obrigado por assistir! Curta, inscreva-se e clique no ícone do sino para obter mais atualizações sobre KDE e outros tópicos do Linux.